Os estudos científicos do Dr. Benson na Universidade de Harvard mostram que em média de 60 a 90% das consultas médicas poderiam ser evitadas, caso as pessoas usassem a sua capacidade mental para combater de forma natural o estresse, as aflições, as tensões e os medos que são causadores de problemas físicos. E a meditação é a maneira mais efetiva de treinar a disciplina mental, consequentemente fortalecendo a mente. O cérebro usa o tempo em silêncio para estabelecer novas conexões, gerar novas ideias e desvencilhar de crenças passadas. Quando a mente se aquieta, o corpo a acompanha e esse processo independe de você acreditar ou não na meditação. É como tocar uma música para alguém que não seja surto. A pessoa vai ouvir a música independente de suas crenças, apenas porque os seus ouvidos estão abertos e o ato de audição não está subordinado à vontade. E detalhe, o sistema de crenças do ser humano é extremamente poderoso. É o que explica, por exemplo, o conhecido efeito placebo, que é uma pílula de açúcar que alguém toma acreditando ser um remédio, por exemplo, para dor de cabeça, tem grandes possibilidades de curar aquele mal. Mais especificamente, até 70% de chances, segundo os últimos estudos, sobre o efeito do placebo. Portanto, se você acreditar no poder da meditação, vai acelerar o processo desencadeado pela prática. Processo esse que acontecerá de qualquer forma, gerando efeitos impressionantes. E se você quiser saber mais, ou até mesmo aprender a meditar, participe da semana gratuita da Meditação que Inspira a Vida, que vai acontecer dos dias 5, 6 e 7 de outubro, às 21 horas, no horário de Brasília, com aulas gratuitas ao vivo. E para participar, é só clicar no botão que você encontra em algum lugar aqui desse vídeo ou na descrição do vídeo. E até mesmo no perfil do Instagram SOS por Gaia. Gratidão por estar junto com você. Nos vemos nas nossas aulas. Namastê!